Oi, gente! É assim que ela faz, né? Não, tu não fizeram o canal errado! Tô aqui hoje, Duda Fernandes, pra quem não me conhece, muito prazer! Eu e a Ana e a Lígia vamos trocar finalizações, se tu não sabe eu tenho cabelo tipo 2C e eu vou fazer uma finalização cabulosa que ela que escolheu ainda aí pra me mandar pra ficar mais desafiadora, desafio! E lá no meu canal eu vou te mostrar no que vai dar, né? O link vai tá aí no box de informações, eu estou te esperando lá de braços abertos, eu espero muito que vocês gostem! E a Ana vai te mostrar aí como que vai ficar a minha finalização no cabelo dela! Tu está muito curiosa, assim como eu, opa! Então, ó, vem com a gente! Oi, gente! O vídeo de hoje é mais uma troca de finalizações aqui no canal e eu tô super animada porque o vídeo que eu fiz com a Vandressa e o outro que eu fiz com a Camartins bombou aqui no canal, vocês gostaram muito! E eu espero que vocês gostem desse também! Hoje eu vou trocar de finalizações, adivinha com quem? Vocês já viram aí no início do vídeo, né? Com a Duda Fernandes e eu tô super curiosa pra ver como que meu cabelo vai ficar porque os nossos cabelos são muito diferentes, vocês sabem, o meu cabelo é um tipo 3C, 4A, eu costumo usar muito produto já a Duda, gente, o cabelo da Duda é um cabelo cacheado com um cacho mais aberto que ele fica quase liso se você não faz finalização, então assim, os cuidados dela são totalmente diferentes dos meus, mas eu tô curiosa, assim, eu vi que tem muita coisa diferente, tem algumas coisas que eu nunca fiz e que vocês vão testar aqui e ver como vai ficar junto comigo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito aqui em gostei, porque se vocês clicarem muito em gostei, eu posso trazer mais pra vocês, de repente com outras cacheadas, né? Vocês podem comentar aqui embaixo também qual que pode ser a próxima pra eu fazer esse tipo de vídeo. Também se inscrevam aqui no meu canal e, claro, no canal da Duda também, corre lá pro canal dela, porque lá você vai conferir como que ficou o cabelo dela com a minha finalização. Então, vê o Se Divertido Junto com a gente. Chega de enrola, vamos lá pra finalização. Bye, Duda Fernandes! Eu vou assistir o vídeo dela aqui junto com vocês e vou fazendo tudo. O primeiro produto que a Duda vai usar é o Multi. O Multi da Salon Line, ele é um creme muito leve, então como o cabelo dela é um cacho mais aberto, ela gosta de usar ele por causa disso. Ultimamente eu tô usando muito ele também, então eu estou animada por causa disso. Só que o que diferencia é a quantidade de produto. Ela usa muito pouco, eu geralmente uso muito, né? Bom, ela deixa o cabelo dela partido no meio, ela começa aplicando mais ou menos, que pra mim, gente, não é nada. E ela aplica isso daqui tudo no cabelo, ela joga assim, espalha esse pouquinho de creme no cabelo todo. Aí agora ela vai penteando o cabelo. Pelo que eu vi, é um pente de dentes largos, assim. Então pra mim tá tranquilo, né? Pelo menos não é um pente fino, mas mesmo assim eu gosto de usar uma escova de dentes largos, né? Um pente eu não tenho muito costume. É muito engraçado porque isso aqui pra ela faz com muita facilidade, assim tal. Mas como eu tenho muito cabelo, ele vai... Sabe? Meu Deus, olha isso. Parece que ao invés de desembarassar, ele faz a embaraçar mais o meu cabelo. Porque tem que realmente ser uma escova, sabe? O pente ele parece que faz, é... Dá mais volume, até mesmo porque ele é quase um pente garfo, né? Olha. Aí o que que a Duda faz? Ela prende essa parte aqui da frente, porque ela falou que é a parte que molda o rosto e tal, e que aí ela gosta de dar mais atenção pra essa parte depois. Eu nunca tenho isso, assim, de separar a franja pra fazer depois, sabe? Mas vamos lá. Gente, o seguinte, agora a Duda vem com essa gelatina da Tô de Cacho, que é essa de transição capilar, que promete muita definição. Eu também tô amando ela, vocês viram que eu citei ela num dos últimos vídeos de cabelo aqui do canal. Só que assim, a Duda, ela não vai aplicar mais creme. E eu fiquei esperando ela falar, agora a gente vai aplicar mais creme, né? Não teve essa parte. Então vamos já partir pra segunda parte, assim mesmo. A Duda, ela costuma fazer uma fitagem bem diferente do que eu costumo fazer. Ela pega um pouquinho, assim, no dedo. Aí ela, tipo, pega mechinha por mechinha. Mechinha. Enrola assim, ó. E joga pra trás. Pega outra mecha. Outra mecha. Enrola e joga pra trás. Só que assim, isso ela vai fazer em todo o cabelo e ela faz muito rápido. Então eu preciso fazer igual ela faz, né? Que é tipo assim, enrola e joga pra trás. Gente do céu. Vou ficar até amanhã fazendo isso aqui. Enrola. Tudo bom. E vai embaraçando aqui, ó. Porque o meu, ele, tá vendo? Ai, gente. Agora que vem o alívio. Na parte da frente, ela pega mais a gelatina e faz a fitagem assim mesmo, ó. E aí ela amassa, assim, o cabelo. Pronto, ó. E aí fica assim. Só que é difícil porque tem algumas partes que tá super definida, tipo assim. Já outras, não pegou. É tipo um dedo liso. Então eu tô me sentindo meio maísa, sabe? Agora falta a outra parte. Respira fundo, vamos lá. Pronto. Fiz todas as mesmas. Gente, pra ela é tão rápido. Mas pra mim demora tanto porque é tanto cabelo. Agora é aquela parte da frente que ela faz uma fitagem assim. E amassa. Pronto. Depois que você faz a maísa, agora a gente vai pra parte da frente. Ela usa uma quantidade que ela quase usou no cabelo inteiro. E aplica assim na franja. Eu acho que foi um pouquinho menos. Vou tirar o excesso. E aí é a mesma coisa do restante do cabelo. E aí ela falou que a fitagem é com um pouco mais de gelatina também. E aí ela vai fazendo parte por parte. Isso daqui no meu cabelo acaba ficando tipo um dedo liso. Mas no dela ela só faz assim, ó. E aí ele fica mais esticadinho. Só que o meu, como vocês podem ver, ele vai subindo, encolhendo e ficando como se fosse um efeito de dedo liso. E aí depois amassa bastante. Agora vem com o algodão e vai amassando o cabelo pra tirar o excesso de produto. Pra mim não estava em excesso, né? Pra mim não estava em excesso. Gente, mas sabe que no final, tô achando que eu vou gostar dessa finalização? Não vai ser uma finalização como eu fosse, né? Porque o tanto que demora. Só que eu acho que assim, eu acho que o resultado final vai ficar até de boas. Agora ela joga o cabelo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Dá uma desprendida assim do cabelo da raiz. É engraçado que aqui parece que ele tá todo cachadinho. Mas a minha raiz virou um bolinho assim. Tipo, quando eu não faço a fitagem assim, o produto não chega direito na raiz. Então ela tá bem assim, ó. Bem um bolinho aqui na raiz e a pontinha cacheada. Agora ela espera o cabelo secar um pouquinho, só pra ele não ficar tão molhado e tal. Então eu já volto. Voltei. Gente, tá muito cacheadinho os cachinhos formadinhos. Só que ao mesmo tempo muito leve. Porque como é pouco creme, pouca gelatina, o cabelo ficou leve. E agora vem o passo do secador. E eu vou secar do jeitinho que ela seca. Quase que fazendo um movimento do difusor. Só que sem um difusor, né? A gente vai usar as mãos mesmo. E aí ela chacoalha a raiz e faz assim, ó. Tá pronto. E aí, gente? O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa finalização? Bom, o que eu achei é o seguinte. Eu acho que... Até que não ficou tão ruim. Eu acho que o negócio é que eu secaria diferente. Lógico que eu não iria fazer esse passo a passo que ela fez. Porque realmente deu muito trabalho. Levou muito tempo. Então pro cabelo dela, que é bem menos cabelo que o meu. Dá super certo. Mas como eu tenho muito cabelo, fica muito cansativo. E não tem necessidade, né? Vocês sabem. Mas assim, o que eu realmente mudaria agora. É a forma de secar. Eu iria secar como eu costumo secar. Puxando assim o cabelo. Pra evitar esse mega fator encolhimento que deu aqui. Olha só, gente. Encolheu demais, né? Porque como a gente separou as fitinhas. Elas só fizeram assim, ó. E aí, então, eu secaria diferente, né? Secaria fazendo assim. Ele ainda tá um pouco úmido, assim. Porque o meu cabelo é muito difícil de secar. Mas eu fiz todos os passos da Duda mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Corram agora lá pro canal da Duda. Pra vocês verem como ficou a minha finalização no cabelo dela. E se vocês quiserem mais vídeos assim. Me contem aqui nos comentários. E me contem também com qual outro youtuber que vocês querem que eu troque a finalização. Enfim. Então não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Correr pro canal da Duda. E é isso. Muito obrigada por tudo. Por todo o carinho. Um beijo. E tchau.